Eu fico assim, o negão, mais reluzente, entendeu? Ué, me cutucou por quê? Cala a boca, só dois segundos. Presta atenção, cara. Aqui é o lugar dele. Em casa. Antes sempre foi seu lugar. I see you again. You've come a long way. Where we began. Aspre ex-dust Då said to you, cara. Eu... Vamos lá. 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 Vamos lá.